Aí toma banho, shampoo, condicionador, aí vem passear, faz isso, alguém explicar isso para mim, pelo amor de Deus? Se joga no chão com uma vontade, com um gosto tão grande que eu não entendo essa velho cachorro, não? Vamos passear aqui. Vamos passear, vem, vamos passear, vamos, vamos passear, vamos, olha que felicidade, mas vamos passear aqui. Tchau. Tchau. Tchau.